O jornal Quick News acabou de ter um acidente aqui e o carro tá saindo errado, esse aí olha, saindo do mercado e é o seguinte ó, o ônibus quase que houve uma colisão novamente, nós estamos aqui aguardando aí porque nesse momento teve uma colisão com uma moto e um carro, houve uma vítima, um motoqueiro, quebrou o braço e o SAMU chegou e já socorreu, e você que é de Valinhos, que vem pro dia, tome cuidado, essa avenida é perigosa acabei de mostrar aí um carro saindo de maneira errada, imprudência total, então você que está vendo aí o jornal Quick News presta atenção viu, quando vier no dia, faça o contorno, faça o retorno da maneira certa, aqui realmente é complicado a acidentes constantes, você que tá vendo agora, internauta, olha aí, acabou de acontecer um acidente aqui envolvendo uma moto e um veículo, um motoqueiro, tava vindo sentido Valinhos-Vinhedo e onde houve a colisão ele quebrou o braço e foi socorrido até, o SAMU passou por aqui e foi socorrido, diretamente pro jornal Quick News daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e novidades pra vocês